Mas o que acontece conosco nesse grande percurso, nessa trilha em que nós saímos da simplicidade e da ignorância, vivemos as experiências e encontramos com o amor? Nesta caminhada, nessa trilha difícil que os espíritos andam até alcançar o amor como opção de vida, nós podemos ser capturados por um fenômeno que Albano Couto, na obra Ceará Nós, com o nome de Os Fantasmas da Mente, nessa obra, Albano Couto diz que existem três fantasmas que rondam a mente humana e que, de certa maneira, capturam os nossos corações, escravizam as nossas almas e nos impedem de acessar a felicidade. É como se fosse mais ou menos assim. Nós temos uma trilha, que é a trilha da experiência, que Deus nos concedeu para que, através dela, aprendamos a amar. E nessa trilha, nessa caminhada que nós fazemos na senda do progresso, os fantasmas da mente aparecem nesse caminho. E, em virtude da presença deles nas nossas vidas, eles são capazes de nos iludir, de nos assombrar, de nos fazer tomar caminhos equivocados. E, em virtude das propostas, das promessas, das ilusões que esses três fantasmas fazem, nós nos tornamos cativos dessas circunstâncias e, por isso, retardamos a nossa condição de perceber a presença de Deus nas nossas vidas. E, por isso, nos tornamos infelizes. Nós, em virtude disso, não sentimos a providência divina. Não sinto Deus, não sinto Deus. Por quê? Porque me falta a compreensão mais exata do sentido da vida. Mas quem são esses fantasmas tão perigosos, capazes de sequestrar as nossas almas, aprisionar os nossos corações e nos negar a possibilidade de sermos felizes? O primeiro desses três fantasmas chama-se materialismo, o ateísmo, a negação do espiritual. Nós estamos experimentando, na nossa sociedade presente, um período profundamente sombrio em que a criatura humana, principalmente do Ocidente, fez a opção por admitir a indesistência do espiritual nas nossas vidas. Ah, pobres criaturas humanas! Ao longo da história da humanidade, são incontáveis as religiões que visitaram a nossa Terra. São incontáveis as oportunidades que Deus concedeu para que nós soubéssemos que existe vida após a morte. Não há ninguém na face do planeta que possa dizer que encarnou na Terra e que não recebeu a notícia de que a vida continua. Todas as religiões da Terra disseram isso. Isso é muito impressionante, porque religiões antigas e novas, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, todas, eu digo todas porque todas, sem exceção, disseram que sim, que além da parte material que nós temos, existe uma parte espiritual. E essa parte espiritual que nós temos, ela sobrevivendo ao corpo, ela encontra no mundo espiritual a sua existência e, portanto, ela vai ter as consequências dos atos praticados na vida física. Olha, a informação de que a vida continua é talvez a frase mais repetida na história da humanidade. Ela é mais repetida até mesmo do que a existência de um Criador. É, porque existem muitas doutrinas que falam de vários deuses. Então, nós temos muitas doutrinas politeístas, mas desde o princípio até as politeístas, até as doutrinas mais primitivas que a criatura humana já concebeu na Terra, todas falavam de que a vida era imortal. Então, isso foi repetido, meu Deus, incontáveis vezes. Porém, a criatura humana do século XIX, vestindo a capa da soberba, apontou para si mesma a perspectiva da eleição do ateísmo pela primeira vez na história da humanidade como referência filosófica para o seu proceder. É a partir do século XIX que esse primeiro fantasma, que essa primeira assombração nos toma e vem fazendo nas nossas vidas o estrago que vem fazendo. É certo que o materialismo, no sentido mais largo, não no sentido do ateísmo, da negação de Deus, mas o materialismo no sentido do interesse pelas coisas materiais, acompanha o homem desde o seu surgimento sobre a face do planeta, a sede de bens da Terra, de riquezas, a ambição por querer ter mais do que precisa, ainda que isso determine a carência dos seus semelhantes, isso é uma característica que acompanha a humanidade desde o seu princípio. Então, o materialismo, enfim, desde o princípio da nossa história, mas o ateísmo, a negação da figura do Criador, que foi incorporada como pensamento dominante na humanidade a partir do século XIX, que é o nosso primeiro grande fantasma, tem feito um exército de desgraçados sobre a nossa humanidade. tem destruído, porque o materialismo, ele rouba de nós a fé. Ele apunhala de morte as crenças que as religiões possuem. Ele empurra o homem numa perspectiva em que ele não consegue perceber a presença de Deus e ele faz uma releitura da vida completamente equivocada a partir dessa ruptura com o espiritual, a partir desse momento em que ele nega todas as dimensões sagradas que a criatura humana possui. Ah, miseráveis, miseráveis de nós, quando fechamos os nossos olhos para as circunstâncias espirituais e nos consagramos apenas às realidades do corpo físico. Sem esperança, o homem desesperançado, sem perspectivas para o amanhã, desenvolve a ansiedade, fruto hoje da maior parte das consultas nos consultórios dos psicólogos. Ansiedade. De onde vem desesperança? De onde vem da falta de fé? De onde vem do ateísmo? Nós hoje estamos ansiosos porque perdemos a fé. Quando perdemos a fé, ameaçamos também a nossa certeza no sentido da segurança interior. Sem a segurança, inseguros, desenvolvemos o medo. E o medo nos joga na depressão. Ah, depressão. Esse mal que graça hoje de maneira avassaladora na nossa sociedade. A depressão que faz um exército de vítimas todos os dias, que aumenta as taxas de suicídio, que destrói as experiências humanas, que empurra as criaturas a uma série de experiências infelizes decorrentes do sequestro que aconteceu nas nossas crenças em virtude do ateísmo. E como consequência final, com a morte da fé, a temperança também desapareceu. Por que equilíbrio? Por que ter equilíbrio das minhas ações? Eu não vou ter ninguém para me julgar. Eu não tenho ninguém para criticar o que eu estou fazendo. Não existe consequência para o que eu faço. Ora, se Deus não existe, então por que eu vou ter que ter uma conduta equilibrada? E por conta disso, eu me lanço aos excessos de toda a ordem. Porque iludido de mim, ai miserável de mim, que não sei que a vida imortal existe, me projeto na loucura de todos os excessos que a nossa sociedade possui. Não é de se admirar os níveis alarmantes de drogadição que a nossa sociedade experimenta. O avanço galopante do vazio existencial das criaturas que não sabem por que vivem, daqueles que, em virtude da sua loucura e da tentativa de matar a sede com água salgada, inaceitam as existências que possuem, revoltam-se diante das suas circunstâncias, sejam sociais, sejam familiares, orgânicas, físicas, pessoais, sexuais, a inaceitação da criatura humana, a rebeldia diante da loucura, promove as rupturas agressivas com que muitas vezes nós devolvemos a vida porque não sabemos mais o que somos, não sabemos mais para onde vamos, perdemos a bússola das nossas vidas. Como diz Joana, a pior provação é perder a fé e prosseguir vivendo porque é como se alguém que fosse um navegante quebrasse a bússola durante a viagem. Isso é perder a fé. Eu já não sei mais para onde vou, eu não tenho mais referência de norte, eu não sei mais o que eu preciso fazer. Como que eu vou perceber Deus em tudo isso? Sem a percepção de um Criador, sem a compreensão da imortalidade, sem a leitura da reencarnação, sem a compreensão das leis que regem a vida, a criatura humana desce por um porão sombrio de comportamento e se consagra a uma multidão de sofrimentos sem perceber a extensão da misericórdia, da solicitude de Deus, na expectativa de nos oferecer as experiências como o grande instrumento para a libertação das nossas almas. Como é complicado, como é complicado perceber Deus quando a gente não percebe a vida com os seus desdobramentos espirituais. E por conta disso, esse primeiro fantasma da mente rondando as nossas existências, assombra os nossos dias, afugenta a felicidade para longe dos nossos passos, nos encastela em determinadas experiências profundamente dolorosas, em que muitas vezes a criatura humana precisará de séculos para se libertar das suas opções menos felizes por haver dado ouvidos para os convites que o materialismo fez. E podemos dizer, meu Deus, o que pode ser feito por essas criaturas para que não enveredem por esse caminho? O que mais fez Deus ao longo da história da humanidade se não oferecer para nós as mais diferenças crenças, as mais diferentes doutrinas, as inúmeras existências corporais em culturas distintas para despertar em nós todas essas vivências? Quem de nós pode dizer que nasceu em uma cultura que não tinha religião? Nenhum de nós poderá dizer que. Viveu num lugar aonde não teve acesso à religião. As criaturas humanas, nas suas múltiplas existências corporais, retearam com diversas doutrinas, leram diversos livros sagrados, vestiram diversos hábitos religiosos, participaram de sacramentos, de diversas práticas religiosas distintas, diferentes, mas todas apontando para um destino comum. a percepção de que nós, sim, somos almas imortais. a percepção de que nós, sim, 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 Obrigado.